Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Não nessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceita sua derrota, não se desistere, espera no Senhor, não larga sua pinta. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado ela vem de Jesus. Você olha no relógio perforçando as horas, você olha, você diz, meu Deus, tanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre, Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel, tome força do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, 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 o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, 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 chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar.